Eu nunca me esqueci Não há como apagar Vi os membros do meu clã morrer Olhos a brilhar Por esse motivo cada um se foi Na escuridão vou mergulhar Cada um da trupe caçarei Vou me vingar Meu sangue fervendo Meus olhos vermelhos Seu sangue escorrendo Já não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar Ainda posso lembrar Nunca me esquecerei Com os olhos eu verei Aranha vai pra cá Não me importo nem se pra isso eu morrer Só nunca poderei da minha raiva esquecer O contrator de minha vida pode ser perdida Pra que cada aranha brilhe a sua vida Materialização Minhas correntes caçaram os causadores da minha dor Especialização Tome no perfeito com o tempo do imperador Então alguém Me fale pra você É tarde Eu falo Escarlate Não foi em vão Você que estava tão confiante Porque se ia covardo De repente Seu coração Adorei meu refém O seu sangue está em minhas correntes É tão irônico Atrope afirmado E sou um desgraçado Sendo que eles Desgraçaram com o meu passado Eu fico abaixo E restringe o seu nem possível Usá-lo Irão pagar por carnaval Seis ao mar Eu fomifico E nem em orda Você sou placa Vou subir lugar Desde sempre minha raiva Tomava mente Estou cego demais Para enxergar De repente As almas da minha gente Descansaram em paz Se eu eliminar Meus olhos Brilham em vermelho Carmecem Até eu sei que com sangue É ódio por ódio Minha revolta é por toda Minha gente Minha vingança Revelou a raiva em mim E hoje a sangue Minhas correntes Minhas correntes São as frutas Minhas correntes Minhas correntes São as frutas Minhas correntes São as frutas Minhas correntes 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 Minhas correntes